E hoje a gente vai conhecer as quatro praias. Transparente. No vídeo parece que não tem nem água. Bom dia, meus amores. Nossa, estou encantado com o Morro de São Paulo. E hoje a gente vai conhecer as quatro praias. Mas aí que você se engana, não são quatro, são cinco. Eu vou apresentar uma quinta que as pessoas pouco falam delas e dizem que é uma das praias mais bonitas aqui de Morro de São Paulo. Vou começar esse rolê daqui, dessa pousada do farol, aqui no final da principal de Morro de São Paulo. Aí a gente vai passar pela primeira, segunda, terceira, quarta e fazer a jornada até a quinta praia. Acompanhe aí pra vocês não perder nada. E logo aqui na frente da pousada do farol já tem um mirante com a vista da primeira praia e parte da segunda. E a vista aqui de cima é muito linda. Você consegue ver a parte aqui da tirolisa. Vale a pena dar uma passadinha aqui. E logo aqui do lado já tem uma escadinha que te dá o acesso à primeira praia. Vamos lá conferir. Chega aqui pertinho dela. Como vocês podem ver atrás de mim, a primeira praia, ela ainda está nessa parte mais central. É uma praia bem menorzinha e com uma estrutura bem mais simples. Você vê poucos quiosques aqui na primeira praia. E pros corajosos que amam a aventura, lá de cima do farol tem um mirante da tirolesa. Onde você desce lá de cima e chega aqui na primeira praia. Já vou adiantar o valor pra vocês. É R$ 80,00. E ele começa às 9h30 e vai até às 4h da tarde. E a tirolesa, cheguei aqui pertinho na base dela, ela está situada na beira de uma falésia que é linda também. E mais aqui embaixo, ó, tem um monte de pedra, provavelmente da parte das falésias, dos perfumes, tem que parte a coral também. Mas que cria um cenário incrível, excelente, vou tirar fotos. E olha a cor dessa água, coisa mais linda. A primeira praia, ela é bem tranquila. Eu vi poucas pessoas aqui. Então, se você quer, às vezes, um lugar mais reservado e quer ter a comodidade de estar perto aqui do centro, é uma boa sugestão. Vamos seguir agora pra segunda praia. Seguindo a nossa jornada que tem bastante chão até a quinta praia. Olha que cenário mais incrível aqui, por entre essas pedras. Inclusive, aqui no início da segunda praia tem esse mirantezinho no final da rua principal. Super legal chegar ali pra pegar a vista da primeira e da segunda praia. Especialmente da galera descendo lá da tirolesa. A segunda praia é literalmente do lado da primeira. Só se você passar ali por entre as pedras, você já chega na segunda. E como vocês podem ver aqui atrás de mim, na segunda praia tem uma estrutura bem maior de quiosques, barracas aqui na beira da praia. Até o momento, entre a primeira e a segunda, eu fico a segunda. Achei ela muito mais linda. Ela é bem aberta, os coqueiros nas extremidades. Um monte de pedra que tem aqui na frente, que dá todo um charme pra essa praia. E o que eu achei muito legal até agora aqui da primeira e da segunda praia, que o mar é muito tranquilinho. Então você pode entrar e ficar assim, despreocupado, que não tem perigo nenhum. Muito tranquilo. E aqui no extremo da segunda praia, na divisa com a terceira, está lindo. A água clarinha, verde. Não é à toa que ela está bem mais movimentada. Achei interessante esse pedaço aqui. Vou caminhar até o final da aula aqui da segunda pra ver o que tem aqui dentro. Achei incrível esse pedaço, porque forma tipo umas piscinas naturais aqui, ó. Que você pode ir caminhando entre essas pedras. Ótimo lugar pra tirar foto. Nossa, eu estava olhando só pro lado aqui da segunda praia. Olha só a terceira praia, que coisa linda que está aqui. Nossa, e olha que coisa incrível esse pedacinho aqui da terceira praia, que é o início dela. Forma umas piscinas naturais aqui, tem umas árvores aqui também no meio da água. Que lindo de manhã, estou apaixonado, gente. Isso aqui não faz de me surpreender. Olha a cor dessa água. E pra gente agora atravessar a terceira praia, nesse pedacinho aqui inicial, a gente tem que passar por cima na passarela, porque não tem faixa de areia. Pelo menos agora, que a maré está alta ainda, a gente tem que passar por cima. Uma informação importante que eu já peguei aqui no caminho pra terceira praia, é que tem alguns quiosses que cobram entre 30 e 50 reais pra você ficar nas barraquinhas. Alguns são consumação, outros é o valor só pra poder utilizar a estrutura. E esse aqui, na ponta da segunda praia, na divisa aqui, da segunda pra terceira, ele não cobre a nada, é só o que você consumir. Então fica a dica já. E a terceira praia é aqui do ladinho também, da segunda, só pega essa passarela aqui quando a maré estiver alta, ou quando ela estiver baixa, você pode ir por baixo também, pela faixa de areia, e você vai curtindo, você fica um pouquinho cada uma, você não precisa nem escolher. E o legal é que ao longo da passarela aqui, que liga a segunda e terceira praia, tem um mercadinho, tem alguns restaurantes, tem muita pousada, tem uns cafezinhos também, bem legal. Vi que tem uns preços aqui, ó, de um restaurante aqui na frente, que é entre a segunda e terceira praia, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É o valor pra você comer aqui, ó, na beira da praia. E olha que incrível que eu descobri, é aqui que fica o aeroporto, que morro de São Paulo. Pra você que não quer pegar embarcação, mas também não tem medo de voar, fica aí, ó, uma boa opção. E é logo aqui, ó, na frente. É daqui da terceira praia que sai o passeio de volta à ilha, um dos passeios mais lentos que eu já fiz. Se você tem curiosidade de saber, volta dois vídeos aí pra conhecer. Diferente da segunda praia, aqui na terceira, assim que você termina de passar ali a passarela e já cai de fato na beira da praia, tem poucas opções de restaurante, quiosce, onde você pode comer ou beber alguma coisa. Pra cá, já é legal você trazer às vezes o seu lanche, caso você queira gastar um pouco mais de tempo. E aqui o mar é tranquilinho também, tem um monte de pessoas aqui na água, ó, só se banhando. Parece ou não parece uma piscina natural gigante. Esse pedacinho que eu peguei, se acostumou pela orla. Eu subi aqui só pra mostrar o nai das pousadas que tem aqui na terceira praia. Essa pousada chama Vila dos Corais, gigante aqui na beira da terceira praia. Esse aqui pra areia, pra conhecer esse finalzinho da terceira praia, que parece ser lindo também. Eu acho que vocês devem ficar até enjoados de ouvir eu falar que coisa linda, incrível, me surpreender, lindo demais, porque é literalmente isso, todo momento você é surpreendido. Olha essas pedras aqui no meio do mar. Você pode ir nadando até ali, ó, que o mar é tranquilinho, forma as piscinas naturais e a turma aqui atrás de mim. Olha que lugar lindo. Ou se você não quis entrar no mar, você pode ficar apenas admirando a paisagem. Olha a vista aqui pro outro lado, que linda. Aqui no final da terceira praia, divisa com a quarta, formam as piscinas naturais, logo aqui no iníciozinho da beiradinha. Olha que incrível. A água está transparente. No vídeo parece que não tem nem água. E você consegue observar toda a vida marinha presente aqui, ó, nessa pequena piscina natural. E vamos seguir pra quarta praia, porque, ó, o tempo parece que já tá virando e eu não quero tomar chuva, eu quero aproveitar esse dia lindo pra compartilhar aqui as belezas de Morro de São Paulo com vocês. Olha que doido isso aqui atrás de mim. Parece que é um muro, uma ruína de alguma antiga construção. Um dos pontos mais bonitos aqui que eu achei dessas praias foram as divisas. Lindo demais a quarta praia. Diferente da primeira, da segunda e da terceira, a faixa, a orla de areia dela é extensa. E olhando pra essa faixa extensa de areia aqui, você já imagina onde é a quinta praia? A gente veio, ó, um, dois, três, quatro. A quinta é depois, lá no final, ó, dessa orla gigante. Mas desanima não, eu que vou caminhar em estudo. Você vai ficar sentadinho no sofá só me acompanhando. Aí você descobre se você vai querer conhecer ou não. É impossível ranquear qual que é a praia mais bonita, porque cada uma tem seu charme. A quarta praia, o mar também é calminho. Você consegue aproveitar. E o que me surpreendeu aqui, porque a água, ela tá muito mais clara, ela tá um azul turquesa. Incrível! E aqui ao longo da quarta praia, você encontra algumas poucas opções de quiosques e restaurante. Vou mostrar pra vocês o cardápio, pra ter uma ideia de preço, aqui já da quarta praia. E aqui na quarta praia, tem um monte de barreira de coral. Olha só, não sei se dá pra ver no vídeo aí perfeitamente, mas agora a maria ainda tá alta. Ela vai baixar mais que no final da tarde. E aí você vai ficar mais linda ainda. Na medida que você vai avançando na quarta praia, ela vai ficando deserta. Você tem a praia inteira praticamente só pra você. A quantidade de pessoas que vem caminhando aqui pra esse lado, pra quinta praia, também conhecida como praia do encanto, é bem menor. E o mais interessante desse pedaço aqui de Morro de São Paulo é que a faixa de areia é gigante. Olha o tamanho dessa faixa que ia ter chegado no mar. Finalmente chegando aqui na quinta praia, agora só falta atravessar esse pedacinho aqui, que ele passa por um mangue, aí a gente chega na quinta praia, ou praia do encanto. Gente, lindo demais esse pedaço aqui, ó, passando do lado do mangue até chegar na quinta praia. Eu tô encantado com o tamanho dessas raízes aqui, ó, que fica exposta. Olha o rolê, o que eu não faço por vocês pra compartilhar as dicas. Começou a chover, aí tive que procurar a briga aqui, ó. Tô embaixo de umas árvores aqui, esperando a chuva parar pra continuar até chegar na quinta praia. Ó, deu cinco minutinhos, a chuva passou e o céu abriu. Onde que eu tava brigado, ó, embaixo dessas árvores aqui. Bora continuar aqui pra chegar lá na quinta praia. Nossa, que lugar lindo esse pedaço aqui, o início já da quinta praia. Nossa, deixa eu mostrar pra vocês. Nossa, eu estou maravilhado com a cor desse rio. Olha só, ele é meio que vinho, dourado, ele vai mesclando as cores, incrível, nunca tinha visto nada parecido com isso. E é praticamente esse riozinho aqui que faz a divisa da quarta pra quinta praia. Aqui em diante já é a quinta praia. Finalmente chegamos na praia do Encanto e vamos conhecer ela. Eu fico encantado com essas belezas naturais, incrível esse lugar. Nossa, vale muito a pena vir caminhando, se você tiver à disposição. E se não tiver, pega a charretezinha, 60 reais e de volta. Acho que vale a pena pra conhecer esse cantinho daqui que é um paraíso. E totalmente intocado. Olha isso aqui. Você sai daquele fervo lá da cidade pra entrar aqui em contato direto com a natureza e ver esse tipo de coisa que você não vê em qualquer lugar. Um rio vermelho, corvinha. E é um cantinho mais incrível que o outro. A quinta praia aqui é excelente pra você explorar porque ela tem essa faixa de areia gigante. Olha aqui atrás de mim o tamanho da faixa de areia. E você pode sair caminhando aqui, entrando no sentido mar que ela vai continuar rasinha. Do meio do caminho da quarta praia pra quinta praia já não pega sinal do celular. Então é uma excelente oportunidade de você se desconectar da sua rotina e se conectar com a natureza. Olha que coisa mais linda esse tom de verde. Olha como a vida aqui está pulsando de verdade na natureza. Nossa, eu estou apaixonado. Amei esse tom de verde. Está explicado porque aqui chama Praia do Encanto porque eu estou encantado. Não tem como não ficar encantado nesse paraíso, gente. Nossa, e aqui não para de me surpreender. Olha que arruíris lindo aqui. E o único quiosque que eu encontrei aqui na quinta praia é esse aqui, ó. Águas do Panã. E eu estava conversando com o rapaz e ele disse que Panã é uma espécie de cação e o lugar é lindo também. Vou pegar um cardápio aqui para mostrar para vocês a faixa de preço desse restaurante aqui na Praia do Encanto. E é isso, turma. Essa é a quinta praia, a Praia do Encanto. Está apresentado para vocês aí todas as cinco praias aqui de Morro de São Paulo. E super recomendo. O lugar é lindo demais. É a natureza preservada. Você vê que aqui a natureza está viva, está com força, bastante energia. E eu amo ver isso, compartilhar isso com vocês. E o pedacinho que eu andei aqui eu fiquei maravilhado. E isso, pessoal, o que a gente leva da vida são as experiências. Eu passei parte da minha vida com a ambição de acumular, atingir um cargo de executivo, querer ter o melhor carro, a melhor casa. E eu passei por um processo de usar a pegar porque eu percebi que a felicidade realmente está nessas pequenas coisas, nessas experiências que a gente vive. Quanto que eu gastei pra poder fazer, gente? Pra estar aqui, nesse paraíso, não gastei nada. Trouxe minhas frutinhas aqui na mochila, minha água. Não precisei gastar muita coisa. Precisa de muito pra ser feliz. Para pra pensar sobre isso. Ó, forte abraço e um grande beijo. Até a próxima.